Pelo menos três policiais militares foram presos na manhã de hoje, sendo um oficial e dois praças, resultado da operação que culminou nas investigações, elucidando a chacina que aconteceu no último dia 18 de outubro na cidade de Quiterianópolis, aqui na região dos Inhamuns. De acordo com informações da polícia, essa operação foi conduzida por uma comissão composta pelas delegacias municipais de Quiterianópolis e a delegacia regional de Itauá, e pelos departamentos de polícia judiciária do interior sul, de inteligência policiária e do departamento de homicídios e proteção à pessoa. E contou também com o trabalho da coordenadoria de inteligência COIN, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e da assessoria de inteligência da Polícia Militar do Ceará. Vale lembrar que esses três policiais são suspeitos de serem executores desse crime, dessa chacina que aconteceu no dia 18, onde resultou nas cinco mortes de umas pessoas que estavam em uma residência, lá num momento, festejando, participando de um churrasco. E as vítimas foram identificadas como José Renayque Rodrigues de Andrade, de 31 anos, Leonardo Oliveira Silva, de 19 anos, Irineu Simão do Nascimento, de 25 anos, Etivaldo Silva Gomes, de 23 anos, e Gionar Coelho Loyola, de 31 anos, esse que é dentista e também participava lá dessa chacina, desse momento lá, dessa festa, quando aconteceu essa chacina. Portanto, a polícia, num trabalho imediato de investigação, resultou nessas três prisões, através de buscas de mandados e também de prisão. Bom!